Olá pessoal boa tarde tudo bem aqui é Marcelo sejam bem-vindos ao linuxdv linux para deficientes visuais bom nesse vídeo vou demonstrar para vocês como usar um cliente de e-mail muito poderoso no mundo linux que é o Thunderbird esse cliente de e-mail muito usado no mundo linux ou por pessoas que não podem ou não têm condições de pagar um aplicativo proprietário como por exemplo o Microsoft Outlook certo é esse aplicativo ele é usado também por pequenas empresas ou por empresas que não querem ter um software proprietário como o Microsoft Outlook certo é esse Thunderbird ele é um e-mail um cliente de e-mail muito poderoso muito fácil de usar ele tem versões para mac windows e para o linux obviamente certo nós estamos aqui hoje com o Ubuntu leitor de telas leitor de tela orca ok e neste primeiro vídeo vai ser uma série de alguns vídeos ok nesse primeiro vídeo nós vamos ver a instalação a configuração e a configuração é das contas de e-mail no Thunderbird certo se você tem o Ubuntu instalado é bem provável que você já é tenha o Thunderbird que vem é por padrão no Ubuntu certo se você tiver em outra distribuição que use por padrão o ambiente de trabalho Gnome Shell talvez ele não venha instalado você vai ter que fazer a instalação eu vou demonstrar aqui como fazer a instalação para quem já tem o Ubuntu já tem o Thunderbird ali então nós vamos para quem tem esse o Ubuntu já pode pular essa etapa da instalação ok mas para quem não tem é muito simples se você tem um ambiente de trabalho Gnome é muito provável que você tenha a Gnome Software Center que a partir do Ubuntu 20.04 LTS passou a se chamar Ubuntu Software Center porque ele trabalha com pacotes Snaps agora ok mas pode ser instalado normalmente também em outra distribuição seja Fedora, SUS ou qualquer um que você esteja usando com o Gnome Shell você vai apertar a tecla super lembrando que é a segunda tecla à esquerda da barra de espaço é aquela famosa tecla da bandeirinha ok tecla super janela você vai digitar as três primeiras letras de programas ou seja mas na distribuição que você tiver usando você vai digitar PR e vai aparecer ali programas ok você dá um ENTER vai abrir a loja de programas ok você vai dar um tab até pesquisa tab pesquisa tab pesquisa botão de alternaciona pressionado ok pressiona o ENTER novamente ENTER pressionado pesquisa texto ok aí você vai pesquisar por TH1 ok TH1 ok TH1 ele vai fazer a pesquisa e procurar ali o Ubuntu Software o Thunderbird ok vamos dar um tab tab shift tab página de pesquisa panel lista com 30 itens cliente de e-mail Thunderbird e escreva suas mensagens instalado ok é você vai dar um tab certo ele vai dizer ali cliente de e-mail Thunderbird ok no meio ele já diz que está instalado o mais você vai dar daí uma barra de espaço ok beleza anda barra de espaço ele vai para uma outra página que tem os detalhes da do programa do aplicativo ali ok você vai dar tab até instalar o meu vai estar remover porque ele já vai o botão que vai estar ali remover porque ele já está instalado ok mas você vai dar tab tab voltar no caso você que não tem o botão ainda ele vai estar no ao invés do botão remover vai estar o botão instalar aí é só você pressionar o ENTER e aguardar a instalação do seu Thunderbird ok feito a instalação nós vamos agora ok feito a instalação nós vamos agora é abrir o nossa conta de e-mail Thunderbird o que nós devemos fazer o seguinte pressionamos a tecla super janela e digitamos TH ele falou cliente de e-mail botão de apertar você pode pressionar o ENTER então ele abre uma janela para nós configurarmos a nossa primeira conta de e-mail ok nós vamos configurar uma conta do gmail primeiro depois nós vamos configurar uma conta do hotmail também ok é quando ele abre essa tela de configurações ele já dá um nome ali certo que é o nome que você colocou no seu computador por exemplo eu coloquei o nome do meu computador de Marcelo Almeida ok e ele vai dar o primeiro nome ali que é um ele vai pegar o nome do meu computador que é Marcelo Almeida esse nome é esse nome é o nome que vai aparecer nos seus e-mails lá ok se você quiser colocar por exemplo outro nome ou nome da sua empresa alguma coisa assim você pode apagar ali com Backspace e colocar o outro nome desejado ok eu vou deixar como Marcelo Almeida mesmo vamos dar um tab agora aqui ele pede o seu endereço de e-mail aqui ele pede o seu endereço de e-mail então vamos colocar o nosso endereço de e-mail ok T E S T E 1 2 3 4 M A Backspace A Backspace M E M A I L Ponto T E S T E Ok agora mais um tab ele vai pedir para colocar a sua senha da sua conta de e-mail ok Aí você insere a senha da sua conta de e-mail Aqui ele pergunta se você quer memorizar a senha ok para quando você iniciar ele já abrir as suas contas de e-mail ok Se você tem um computador pessoal é você só você que mexe nele não tem mais ninguém que mexe então você pode deixar essa opção marcada Se não por exemplo você trabalha em um escritório tem mais pessoas que mexem com esse computador ok Você é pode deixar ela desmarcada que daí quando o Thunderbird iniciar ele vai pedir a sua senha da conta de e-mail ok Vamos dar mais um tab até continuar Tab, config manual botar tab, cancelar botar de apertar tab, continuar botar de apertar Pressionamos enter Aqui ele vai dar uma tela com algumas com o detalhe das configurações que ele fez ali Porta SMTP essas coisas e tal isso aí por enquanto não é importante para nós porque ele faz todas essas configurações automaticamente Dê um tab até concluir Tab, concluir botar de apertar Pressiona enter Ele vai abrir uma página do gmail certo pedindo para você fornecer de novo a sua conta e senha do seu e-mail ok Vamos ver aqui Tab, próximo botar de e-mail ou telefone entrada testemiro 134email.testa.gmail.com selecionado Ele já pega o seu e-mail ali no caso ok O seu endereço de e-mail já está ali então de tab até próximo Tab, próximo botar de apertar Modo de navegação enter Digite sua senha texto de senha Modo de foco contra a receita Vai pedir a sua senha novamente ok É interessante aqui você pressionar a tecla E É Digite sua senha texto de senha Ele vai para a caixa de seleção de novo ok E daí você dá um insert mais A Modo de foco Para dar o foco na caixa de edição ali para você digitar sua senha Que as vezes ele fala ali digita sua senha mas não dá o foco na caixa de edição Você pressiona o E para a caixa de edição e dá insert mais A para dar o foco Se o insert for a tecla modificadora do seu leitor de tela orca Se você configurou como caps lock aí é o caps lock ok Então vamos continuar Vou digitar a senha da minha conta de e-mail agora Polinha 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 E Dê tab até Fazer login botan de apertar Fazer login botan de apertar Fazer login botan de apertar Pressione enter Enter Solicitar permissão Página tem um título Control da esquerda Agora você tem que dar tab até permitir ok Tab Permitir botan de apertar E dá enter Enter Configurar uma conta de e-mail existente 4 Endereço residencial Mozilla Thunderbird 4 Control da esquerda Pronto já está configurada a sua conta de e-mail ok Shift shift da esquerda Bom Agora nós vamos Configurar mais uma conta de e-mail ok S Contário Endereço resi Control da esquerda Nós vamos configurar mais uma conta de e-mail Para configurar mais uma conta de e-mail vamos pressionar a trecla F10 para acessar os menus do Thunderbird F10 Aqui no menu Aí vamos em novo Dá uma seta para baixo até novo Seta abaixo do teclado ok Novo menu E uma seta para a direita Mensagem assim dentro do CTR mais N Agora vamos em configurar conta de e-mail Passa Pesquisa sal Pesquisa sal Ponteiro Configurar conta de e-mail Ok Pressionamos enter Enter Configuar uma conta de e-mail existente 4 Seu nome Entrada Marca Céu Selecionado Control da esquerda Aqui por exemplo você pode colocar outro nome Eu vou colocar um outro nome aqui ok Passa Seleção Apagada Shift A R C E L O Espaço Shift C A S T R O Ok Damos mais um tab Aqui ele vai dizer Endereço de e-mail novamente Igual a gente fez da primeira vez Só que aqui agora eu vou colocar um endereço de e-mail do Hotmail M A R C L O C A S T R O Ponto A X A H O R Max R T M A I L Ponto C O M Ok Agora a senha Novamente você vai colocar a senha Bolinha 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 Ok Memorizada Senha Caixa De Seleção Selecionada Aquela mesma opção Né Tab Config Manual Botan de Tab Cancelar Botan de Tab Continuar Botan de Apertar E demos Tab Até Continuar Ok Enter Novamente Configurado Control Da Esquerra Aqui ele mostra aquela página de detalhes novo e dá um tab até continuar Tab Concluído Botan de Apertar Aliás até concluir Desculpe Enter Testigo 134 Emabil Control Da Esquerra Pronto Tá configurado Nossa segunda Conta de E-mail Ok No próximo vídeo nós vamos ver como navegar entre as contas de e-mail Certo Navegar nas pastas das contas de e-mail Ok E ler os e-mails Beleza Então pessoal Não deixe de dar seu like Se inscreva no canal E até a próxima Ok Valeu